Então, bom O segundo momento aí Que me marcou muito Foi quando O Júnior me deu uma missão No segundo videogame show Muito fantástica Complicada até um pouco Mas bem Tensa Porque além de eu ser coordenador geral no evento Eu fiquei responsável Diretamente pelo Pessina Nosso querido mestre Daniel Pessina Explica pra galera aí quem é o Daniel Pessina Daniel Pessina, pra quem não conhece Ele é praticamente o criador Do Mortal Kombat Do primeiro e do segundo Ele que é o cara que faz o Johnny Cage Sub-Zero, Scorpion Reptile Smoke Noob Sabed Só que além disso, muitas pessoas não prestam atenção É que ele é o único lá Que era o mestre Realmente ele é um mestre do Kung Fu Mestre das artes marciais Então Todos os golpes do Mortal Kombat Foi ele Que ensinou os atores Foi ele que desenvolveu Foi ele que ensinou Mostrou como é que era Então ele não é só O ator que fez o Ele era o diretor de arte também Ele era o diretor Isso, diretor de arte E coreografia talvez Poderia dizer isso, né? Diretor de coreografia Então ele não é só isso Então eu fiquei responsável Em cuidar dele Tá? E muitas pessoas não sabem Que naquela época Ele tinha acabado de fazer Uma cirurgia no joelho Então eu tinha que acompanhar ele Rapaz, ele fez aquele desenvolvimento No palco No palco Ele tinha acabado de fazer Recentemente uma cirurgia no joelho E Ele é um cara assim Muito humilde Ele é um cara assim De bem É um cara famoso É um cara famoso Importante É É um cara forte Assim no cenário Game retrô, né? Galera nova não conhece muito Não sabe muito Mas eu acho que muitos pais No videogame show Devem ter falado Ah, sabe aquele ninja amarelo? É ele ali, ó Aquele ninja azul É ele ali Subseira amarelo É, subseira amarelo E aí eu fiquei com essa responsabilidade De cuidar dele E do Mike Deodato Que é o quadrinista Ele era até então O único brasileiro Quadrinista da Marvel Então Que baita responsabilidade, né? Cuidar de duas atrações internacionais Apesar do Deodato ser brasileiro Mas ele é uma atração internacional E O Júnior chegou pra mim e falou Cacá Você vai entrevistar O Pessina no palco Eu O quê? Você vai entrevistar O Pessina no palco Eu falei Sério? Tipo Sou irrealizado, cara No palco Eu vou ser o centro da atração Com a atração internacional E ainda vou Vou poder fazer entrevista com o cara Vou cuidar do cara Então pra mim O Essa foi a segunda coisa Que me marcou muito Não só pra você, né? O Mike também, né? O Mike O dia que o Mike chegou Ele falou Hoje tem reunião Com quem? Eu falei Eu preciso de você O Mike chegou pra mim Cacá Eu tô com contato aqui do Pessina Eu não sei falar inglês direito Eu preciso de você A gente tem que convencer ele A vir pra Brasília Pra videogame show Eu falei Ah Cara Foi Desde o primeiro dia que eu conheci o Pessina Ele sempre Sempre Nos cativou muito Ele dormiu na sua casa? Como é que foi? Não Ele não dormiu na minha casa E agora vamos pra terceira parte De carinho De que me marcou Ainda envolvendo a videogame show Por isso que eu vou falar Que é considerado um evento O Pessina tinha sido Depois que nós abrimos as portas Pro Pessina na América do Sul Que isso é fato O primeiro lugar que ele viajou Fora dos Estados Unidos Pra fazer uma apresentação Foi o nosso evento Foi a videogame show E aí depois abriu as portas Pra ir pra Colômbia Pro Chile E aí a Brasil Game Show No ano seguinte Chamou ele Pra ir E Eu não sei se você sabia disso O Pessina Era a minha semana Era a minha semana de aniversário O Pessina Acabou o evento na Brasil Game Show? Sabia que era a sua semana de aniversário Até te parabenizei Te dei um abraço apertado Ele Veio Saiu da BGS Veio pra Brasília Pra comemorar o meu aniversário comigo Ou seja Ele não estava na programação Da videogame show Não 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 A videogame show Tinha sido antes Ah tá Tinha sido antes Não Que depois mudou Pra Festival Kids Tal né É Mas tinha sido antes Ele foi pra Brasil Game Show Ele podia ter ido muito bem Pra casa Mas ele chegou Falou pro Mike E pro Jorge Jorge Enrique Eu vou com vocês pra Brasília Porque é aniversário do Kaká Cara Isso aí pra mim Foi tipo Maravilhoso Foi Tipo Que presente Que presente Aí a gente Saiu com ele Fizemos coisas que a gente não pôde fazer naquela época Ele veio aqui Você pergunta se ele dormia aqui em casa Não Ele veio aqui em casa Ficou aqui com a gente Fomos lá no trabalho da Rai Onde ela trabalhava na época Comemos um hambúrguer Andamos pro Brasília Ganhamos presente Demos presente pra ele E cara Foi um momento assim Muito Muito carinhoso Foi De evento Pra mim Um dos melhores momentos da minha vida Zerou a vida, né? Zerei E aí E aí E aí Tchau.